Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dani e espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer macacada. Uh, 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 ah, 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 ah! Você consegue imitar um macaco? Hum, deixa eu ver. Ah, eu acho que estou vendo uns macacos aí. Bem legais, muito bem. O macaco gosta de fazer careta. Nossa, que careta feia essa que eu fiz. Você sabe fazer careta? Deixa eu ver. Faz uma careta aí para quem está pertinho de você. Isso! Que legal! Deve ter sido muito bacana essas caretas aí. Faz uma careta para mim. Hum, nossa! Quanta caretona que apareceu ali! Que legal! E o macaco gosta de fazer careta. E olha só! Ele coça o suvaco e o casco da cabeça. Esse macaco é meio perdidinho, né? E também meio safadinho. Não é mesmo? Então, a música diz o seguinte. O macaco gosta de fazer careta. Hum, hum, hum. Coça o suvaco e o casco da cabeça. De novo? Coça o suvaco e o casco da cabeça. Daí agora eu quero ouvir um monte de macaquinhos aí, hein? Fazendo o som do macaquinho. Tem macacos aí? Eu, de macaco, estou marromeno, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer um macaco bem legal. Vamos de novo? Olha só! O macaco gosta de fazer careta. Coça o suvaco e o casco da cabeça. Uh, 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 uh. Quanto macaco engraçado. Ficou muito bom. Isso aí. Gostei. Aguarda aí que nós temos mais uma atividade. Na verdade, você vai ouvir agora uma historinha que diz assim. Macaco vê, macaco faz. Esta atividade é uma ampliação do volume 4, página 26, poema sobre o macaco. Olá, crianças. Eu vou contar uma história para vocês que diz macaco vê, macaco faz. Essa história é baseada numa lenda que é contada para as crianças lá na Índia. Veja só como é legal essa história. Era uma vez um homem que vendia muitos arcos. Inclusive, eu vou ficar com um deles aqui comigo, tá bom? Olha cada arco, os lindos. E ele saía para vender esses arcos, para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar sua família. Então, ele ia pela floresta, andando por todos os lugares, procurando algumas vilas, alguns locais que tinham pessoas morando, que tinham pessoas que trabalhavam na fazenda, no sítio, para poder vender esses arcos. Até que um momento, ele encontrou, no meio da floresta, um monte de macacos. Era um grupo enorme de macacos. E esses macacos, sabe o que eles fizeram? Pegaram todos os arcos deste homem. E eles vieram e pegaram. Cada um pegou um arco, pegou um enfeite de cabelo e ficou ali com eles. E esse vendedor ficou furioso. Ele falou, mas como é que pode uma coisa dessa? Eles pegaram todos os arcos que eu tinha e eu preciso desses arcos para poder vender, para poder ganhar dinheiro para sustentar minha família. E os macacos estavam super felizes com esses arcos. Aí, o vendedor ficou furioso e começou a gritar. Colocou a mão no rosto e gritou, vocês macacos, me devolvam os meus arcos. De repente, os macacos colocaram a mão aqui na boca e começaram... Ah, mas esse vendedor ficou muito bravo. Aí, esse vendedor, sabe o que ele fez? Ele bateu o pé. Vocês devem me devolver esses acos agora. De repente, quando ele olhou, os macacos começaram a bater o pé. Uh, 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 uh. Ah, sabe por quê? Porque macaco vê, macaco faz. Ah, mas esse vendedor não aguentava mais de tristeza e de braveza, porque ele precisava desses acos de volta. Então, ele pegou um galho... Eita! Então, ele pegou um galho muito forte, grande, robusto. E aí, ele começou a chacoalhar. Macacos, devolvam meus acos! E, de repente, então, o que aconteceu? Os macacos. Cada um conseguiu um galho e começaram... Uh, 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 uh. Porque macaco vê, macaco faz. Daí, o vendedor não acreditava mais naquilo. E ele colocou a mão na cabeça e falou... Por favor, é a última vez que eu peço. De repente, macacos colocaram também a mão na cabeça e fizeram... Uh, 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 uh. outro, até que ele pensou, eu vou descansar um pouco, depois eu vejo como recuperar esses arcos. Ele se encostou numa árvore, tirou o seu chapéu, no caso não era chapéu, tirou o seu arco, ele tirou o seu arco, deixou o arquinho do lado e fechou seus olhos, dormiu. Quando ele acordou, você não imagina o que tinha acontecido. Todos os macacos tiraram também os seus arcos, foram tirando os seus arcos porque macaco vê, macaco faz. Como eles viram o vendedor tirando o arco, eles resolveram então fazer a mesma coisa, porque macaco vê, macaco faz. Que legal! Quantas coisas diferentes, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!